5 motivos para jogar School and Bones 1. Você tem uma tripulação Com licença capitão, mas o senhor não pagou o nosso décimo terceiro salário e o vale alimentação Décimo terceiro? Vale alimentação? Sim, além disso o pessoal quer tirar as férias de fim de ano e o senhor ainda não assinou a nossa carteira de trabalho Mas vocês são piratas! Não tem carteira de trabalho nenhuma! Ah é? Você vai ter que pagar a indenização para a sua tripulação por não assinar a carteira de trabalho Perdeu seu navio! 2. Várias armas para escolher Aqui na loja nós temos uma variedade enorme de canhões para você escolher Hum, eu vou querer... Aquele canhão ali! Ei, aquela ali é a minha mulher! 3. Caça recompensas Capitão, eu quero que você destrua a frota dos navios do Willy Pernamanca e invada o forte deles Onde eles guardam os espólios Traga eles para mim e você será muito bem recompensado Ah, sim senhor Eu já trouxe os espólios! Você foi lento demais! Ah, desgraçado! 4. Jogue com amigos Nós estamos quase matando o chefão! Rápido! Miguel, me cura aí! Me cura, Miguel! Vai, me cura! É pra me curar, cacete! Ah, se você me passar o zap da sua irmã! O quê? Tu tá maluco? Tá bom! Se você prefere morrer para o boss... Ah, tá! Tá! Eu passo! Que desgraçado! 5. Batalhas navais épicas Seja o pirata que você sempre quis ser em Skull & Bones No jogo você assume o papel de um páreo que deve construir o seu próprio império pirata Você pode navegar pelos mares, pirar navios, atacar cidades e construir territórios O combate naval é intenso e desafiador e você precisará usar uma variedade de armas e habilidades para derrotar os seus inimigos Você também pode modificar os seus navios para torná-los mais poderosos e eficientes Você também precisa manter a sua tripulação feliz Se eles não estiverem satisfeitos, podem fazer o motim e te derrubar Skull & Bones é um jogo de pirateria diferente de tudo que você já viu Com um combate naval intenso, muita exploração e uma jogabilidade cooperativa envolvente Skull & Bones é o jogo perfeito para quem quer viver a vida de um pirata Disponível em 16 de fevereiro de 2024 para Playstation 5, Xbox Series X e S, Amazon Luna e Microsoft Windows